Deus me fez realizar O sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar Valeu a pena crer e te esperar Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus mandar Problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Não, não vou te desprezar Eu quero te ajudar A prosseguir Sei que Deus contigo está Não vai te abandonar E nem a mim Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Vou com você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está Eu vou com você até o fim Vou com você até o fim Deus conosco está